O assunto agora é saúde mental. Pesquisas mostram um índice bastante elevado em crescimento de insatisfação das pessoas com o trabalho. Tanto que no último mês tivemos um recorde de pedidos de demissão. E tem sido preocupante também o aumento de casos de transtornos mentais associados ao trabalho, especialmente estresse, ansiedade, depressão, burnout. A ideia fazendo alusão ao dia do trabalhador é focar na importância de darmos mais atenção à saúde mental no trabalho, tanto por parte da empresa quanto do colaborador. É preciso criar uma nova cultura de cuidado em saúde mental em todas as áreas e no trabalho não é diferente. O relato esse que eu acabei de trazer a você agora é do psicólogo, psicanalista, professor, doutor em ciências da linguagem e também meu colega jornalista, o Fábio Cadorim, que eu tenho uma honra de receber aqui. Nós estamos conectados com ele. Olá, boa tarde, Fábio. Quanto tempo! Boa tarde, Gisele. Um prazer estar aqui no seu programa conversando com você sobre esse tema tão importante. Boa tarde também a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Que legal. Estava com saudade de viver. Olha só. Vamos lá, Fábio. Na sua avaliação, qual a causa do aumento dos transtornos mentais associados ao trabalho? Bom, a primeira questão que eu acho que é fundamental, a gente não associa necessariamente trabalho a algo negativo. O trabalho tem um aspecto muito positivo, que é a gente se sentir construindo algo relevante, aprendendo, desenvolvendo novas habilidades, expressando talentos. Então, o trabalho tem uma dimensão completamente positiva. Porém, a gente sabe que também é comum em ambientes de trabalho uma série, são comuns, né? Uma série de situações que podem afetar a saúde mental. Por exemplo, pressão excessiva por resultados e desempenhos, metas muito elevadas, dificuldades de relacionamento, chefias autoritárias. Então, são todas questões que podem, de fato, trazer algum tipo de prejuízo à saúde mental. E é sobre essas questões que a gente precisa ficar atento, Gisele. Desculpe, Gisele, eu não consegui te ouvir. Quais os transtornos, quais os tipos de problemas mentais mais frequentes, no caso, dessa relação de trabalho? Ok, Gisele. A gente sabe que os mais comuns são aqueles que as pessoas, de fato, mais falam, né? Associados, a gente pode generalizar um pouquinho, aos transtornos de ansiedade e também depressão. Porque são aqueles transtornos que, de fato, têm relação com essas questões com as quais a gente está falando, né? Quando você lida com pressão constante, necessidade de desempenho, são espécies de ameaças com as quais você tem que lidar. E isso, de fato, quando o corpo, quando o organismo e o próprio cérebro ficam nessa condição de estresse, isso pode, de fato, acelerar processos que levam a transtornos. Então, a gente precisa evitar que esse tipo de situação ocorra, para que ela não se torne crônica e, de fato, se transforme em um transtorno. Sim. Porque ter um pouco com ansiedade, conviver um pouco com oscilações de humor, isso é comum. Agora, o problema é quando isso vira, de fato, um transtorno, né? Sim. E é justamente sobre isso que eu gostaria de perguntar agora, doutor Fábio. Quais sinais apontam que o trabalhador precisa procurar uma ajuda? Olha, acho que existe uma máxima aí que a gente deve observar, né? Quando a pessoa sai do trabalho e o trabalho não sai da pessoa, é hora de ficar atento, né? Nos seus horários de folga, no fim de semana, se você continua remoendo as questões do trabalho, preocupado, tentando resolver mesmo fora de hora, às vezes tenta se desligar e não consegue, é hora de ficar atento. E é claro, todos aqueles sinais que vêm junto com isso, né? Essa preocupação pode gerar, por exemplo, falta de sono, cansaço excessivo, alterações no apetite, irritabilidade. Então, são todos os sintomas que nos fazem ficar atentos. É, pessoal, eu acho que tem que procurar ajuda, sabe? Porque eu trouxe ali a informação agora há pouco, Fábio, que nós tivemos dados do Caged apresentados ontem e o número de demissões em fevereiro, né? Eu acho que, não sei se foi em fevereiro, agora eu não sei o mês, mas foram recordes, entendeu? Então, assim, por isso que eu trouxe essa... e foram pedidos de demissões voluntárias. A gente sabe a situação de crise, situação que a gente vive, o pessoal está saindo por quê? Claro que não existe, de repente, essa análise qualitativa, mas pode ser uma relação também de estresse no trabalho, né? Com certeza. A gente vem aí também de uma pandemia, em que a saúde mental da população ficou muito mais fragilizada. Não são todas as pessoas, mas muitas pessoas. E aí, as pressões normais da vida que essas pessoas sempre tiveram, nesse momento, elas parecem mais intensas. E aí, as questões do trabalho entram nesse tipo de situação. Então, o ideal, de fato, como você falou, é as pessoas que estão se sentindo com a saúde mental um pouco mais frágil, estão tendo aqueles sintomas, que eu falei pra você há pouco. O ideal, sim, é procurar uma ajuda especializada, procurar profissionais de saúde mental, psicólogos, psicanalistas, psiquiatra, né? Se já perceber que o sintoma também está intenso. Ou, no mínimo, no mínimo, a pessoa precisa poder falar sobre isso. Exatamente. E eu insisto nessa questão, porque a saúde mental, a gente sabe que é um tabu, e às vezes as pessoas sofrem sozinhas, e isso é um grande problema. É. Ô, Fábio, a gente tem falado muito sobre saúde mental, viu? Aqui no Vermais, muito, muito. E vamos lá, como é que a empresa pode ajudar nessa questão da saúde do trabalhador, saúde mental do trabalhador? É, eu falei lá no início várias situações que podem prejudicar a saúde mental. Então, a primeira coisa é evitar que esse tipo de situações ocorram na empresa. Então, ter pressão por resultado, por desempenho, por metas, ok, mas são metas razoáveis. As tarefas que são impostas ao trabalhador, elas são possíveis de executar dentro daquele tempo proposto. As condições de trabalho, elas são favoráveis ao trabalhador. O salário é justo. Há abertura para diálogo, para conversa, para o trabalhador poder perguntar, para o trabalhador poder expressar também se ele está com alguma dificuldade em relação à saúde mental. Você sabe que muitos trabalhadores sofrem calado nas empresas porque têm medo de retaliação, medo de chegar, dizer que está com alguma dificuldade, algum problema, e achar que isso pode ser usado contra ele pela própria empresa. Então, quando a gente fala da responsabilidade da empresa, isso é uma mudança cultural. A gente sabe que a gente deseja o êxito das empresas, que elas prosperem, isso não há dúvida. Agora, o sucesso da empresa, o lucro da empresa, não pode custar a saúde física e mental do colaborador. Com certeza, quem perde também é a empresa, né? E a gente sabe disso, a gente está vendo isso na prática. Doutor Fábio, tem uma interação, uma mensagem destinada ao seu trabalho. Olha só que bacana, o pessoal mandando mensagem. A Sheila Trento, grande Fábio, inteligente, talentoso e amigo querido. Oh, Sheila, que legal! Doutor Fábio, adoramos a sua participação, pena que o nosso tempo acabou, mas foi muito legal. E é uma forma, então, de a gente fazer essa alusão ao dia do trabalhador, que é 1º de maio e domingo. Doutor Fábio, volte sempre aqui ao Ver Mais, tá bom? Foi um prazer, obrigado. Valeu demais, hein, pessoal? Você pode continuar interagindo, viu? 988-1819-38 é o nosso WhatsApp, tá bom?